E o Senado se comprometeu a analisar o projeto de lei do marco civil da internet em curto período de tempo. A matéria vai entrar na pauta de votação na semana que vem. Aprovado o marco civil da internet. A aprovação do marco civil da internet ganhou destaque na imprensa internacional. O portal de notícias Bloomberg afirmou que a lei transformou o Brasil em um líder mundial na defesa da neutralidade da rede. O Global Voices repercutiu a declaração do inventor da World Wide Web que considerou a aprovação o melhor presente de aniversário para os usuários da rede que ontem comemorou 25 anos de existência. No site do jornal El País, o destaque foi para as declarações da presidente Dilma Rousseff. Em sua página no Twitter, a presidente considerou a aprovação do texto como uma vitória de toda a sociedade brasileira. Depois de três anos em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei aguarda agora a aprovação no Senado. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, considerou 45 dias tempo suficiente para os parlamentares avaliarem a matéria antes de encaminhá-la para a votação. Para garantir a aprovação do projeto, o governo precisou abrir mão de alguns artigos, incluir itens e reavaliar a redação de outros. O Jornal da Cultura explica. Um dos pontos mais polêmicos no projeto, a neutralidade da rede, estabelece que os provedores não podem discriminar ou privilegiar conteúdo. De acordo com o texto, as empresas podem vender pacotes de velocidades diferentes, mas a velocidade contratada não pode ser reduzida por conta do conteúdo acessado pela internet, reclamação comum de muitos usuários. Além disso, fica proibida a venda de pacotes restritos, como o preço fechado para acesso só a serviços de e-mail ou de redes sociais, por exemplo. Com o marco civil em vigor, os provedores não poderão fornecer dados dos usuários às outras empresas ou monitorar a navegação. Os dados poderão ser armazenados pelo prazo máximo de um ano e o sigilo da troca de informações pela rede só poderá ser violado mediante ordem judicial. O usuário passa a ser o único responsável por aquilo que publica na internet. O provedor ou site só será responsabilizado caso não tome providências depois de ser notificado judicialmente. A regra só muda para a chamada vingança pornográfica quando há divulgação de conteúdo sexual não autorizado. Quem for vítima dessa situação deve notificar o provedor que será obrigado a retirar o material do ar.